Na Band FM, quem ama não esquece. Lobo em pele de cordeiro. Quem nunca conheceu alguém assim? Quem nunca se deixou levar e acabou sendo enganado por alguém? Quem dera a gente pudesse ver as pessoas por dentro logo no início. Logo quando a gente bate o olho, né? Isso evitaria muita dor. Evitaria muito sofrimento. Para começar a contar a minha história, eu preciso voltar no tempo. Voltar mais no passado. Quando eu tive o meu primeiro casamento. Eu me casei muito novo. Tinha só 20 anos. A minha primeira esposa, bom, ela era um verdadeiro anjo na terra. Tanto é verdade que Deus quis levá-la muito cedo para ficar ao seu lado. Minha mulher morreu durante o parto da nossa filha. Quando ela tinha só 21 anos. Foi uma dor enorme. Uma dor muito grande para mim. Muito grande mesmo. Eu era ainda tão novo. Só tinha um ano de casado. E de repente, me vi com um bebê recém-nascido. E sem a minha esposa ao meu lado. Só Deus sabe como eu consegui dar conta de tudo. Eu acho que em um ano, eu envelheci, sei lá, uns 20. Eu tinha muitas responsabilidades. Tanto no meu trabalho, quanto em casa. Durante muito tempo, eu me fechei para qualquer situação da vida que não fosse o meu trabalho e a minha filha. Todo mundo até dizia que eu precisava me casar de novo. Dar uma família para a Yasmin. Mas eu não conseguia nem imaginar. Eu não conseguia ter esse tipo de interesse. Porque a morte da minha esposa ainda doía demais. Só quando a Yasmin tinha lá uns 6 anos de idade, foi que eu comecei a sentir falta de uma companheira. Criar uma filha menina não é fácil. E foi nessa fase que eu acabei conhecendo a Jaqueline. Deus não poderia ter sido mais generoso comigo. Ele colocou no meu caminho uma mulher que era um doce de pessoa. Mas mesmo ela sendo tão legal, eu ainda sentia um certo bloqueio em assumir aquele relacionamento. Eu sei que é difícil para você, Carlos. Eu entendo. A sua história de vida é muito forte, né? E eu não quero te pressionar a nada, entendeu? Você não merece que eu fique te enrolando. É uma situação chata, eu sei disso. Eu adoro estar com você, mas... Você consegue entender? Tem a minha filha. E eu não sei como ela ia se sentir... Claro que eu entendo, meu amor. Eu entendo muito. Tudo no tempo que você quiser, tá bom? Eu tinha tanto medo de magoar minha filha Yasmin que eu... Eu não tomava uma atitude. Mesmo querendo ficar para valer com a Jaque. E olha, ela teve muita paciência comigo. Até que um dia, minha filha, que nem tinha completado sete anos ainda, me falou com toda aquela sabedoria que só as crianças têm, que estava na hora de eu arrumar uma namorada. A minha filha. Papai, está na hora de você ser feliz. De você arrumar uma namorada. Quando eu olhei... Quando eu olhei para ela nesse momento, eu fiquei até sem entender como uma criança tão pequena podia ter essa noção das coisas. Parece que ela entendeu o que eu estava pensando. Porque ela me abraçou na hora e disse que queria ver o pai dela feliz. Olha, eu... Eu, quando me lembro, eu até me emociono, sabe? Para mim, foi como se eu estivesse vendo que eu estava fazendo um bom trabalho na criação dela. Eu sei dizer que naquela semana mesmo, eu convidei a Jaque para tomar um sorvete comigo e com a minha filha. E esse primeiro encontro delas foi incrível. As duas se deram super bem. Eu não sei nem explicar a sensação que eu tive de ver a minha filha com a minha namorada. Foi... Foi especial. A partir daquele dia, todo dia a Yasmin ficava perguntando da Jaque. E me pedindo para levá-la lá em casa. Sabe, foi... As coisas foram acontecendo de maneira natural e logo eu senti que, além de mim, a minha filha também precisava de uma companhia feminina. E foi exatamente assim que, depois de alguns meses, eu tomei uma decisão. Depois da minha filha ter pedido. Casar? Tem certeza, Carlos? Casar? Certeza absoluta, Jaque. Você mostrou que é uma mulher maravilhosa. Que gosta de mim e, principalmente, da minha filha. Eu gosto mesmo, é verdade. Eu não vou negar, não. A sua filha virou a minha amiguinha. Nós também te amamos. E queremos você com a gente. E eu tô pronto pra dar esse passo. Isso, lógico, se você aceitar. Se você também estiver pronta. Claro que sim, meu amor. Eu vou cuidar de vocês. Então, eu casei. E senti dentro do meu coração que eu tava fazendo a coisa certa. A Jaque... A Jaque era um sonho de mulher. E o jeito que ela tinha, o jeito dela com a Yasmin, a maneira como elas se deram bem, isso fez toda a diferença. Eu, finalmente, tava completo. Eu tava feliz. As coisas começaram a ir super bem. E com o passar do tempo, foi nascendo na Jaque uma vontade de ter um filho. Não que eu não quisesse. Mas, mais uma vez, eu fiquei com medo. É, medo da Yasmin sentir alguma diferença. Senti... Senti ciúme. Achar que eu ia dar mais atenção pro bebê que ia nascer. Eu sei que eu era super protetor, mas... Entenda a situação. Sempre tinha sido só eu e ela. De repente, outra mulher. E aí, um bebê. Eu fiquei com medo. Medo que aquilo mexesse com a cabecinha dela. E, mais uma vez, a minha filha fez questão de me provar que era muito mais madura do que deveria pra uma criança. Ela me falou que eu já tinha sofrido muito e que merecia ser feliz. E falou ainda que ia gostar muito de ter um irmãozinho e que sabia que eu ia amar os dois do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Que menina. Que menina. Eu só sei dizer que depois de alguns meses, a Jaque engravidou. E toda a família ficou feliz demais. Eu nem acreditava que depois de tudo que eu tinha passado, eu tava ali, sendo feliz, ao lado da minha família. A gravidez, graças a Deus, foi tranquila. Mas eu percebi que a Jaque ficou meio estressada. Sabe quando dizem que gravidez não é doença? Pra ela, parecia que era. Nada ela podia fazer, porque era perigoso pro bebê. Mesmo o médico dizendo que não era nada disso. Ela mal queria sair de casa. Só sabia falar das coisas do nosso filho. Só sabia fazer planos pra quando ele chegasse e pra toda a vida dele. Onde ia estudar, o que ia ou não comer. Os cursos que ela queria que lhe fizesse. Acho até que era normal, né? Eu não lembrava da minha primeira esposa tão detalhista assim, mas... Sei lá. Não era legal comparar. Aquilo devia ser normal. Acontece que quando João Pedro nasceu, o que era pra ser motivo de alegria, virou um verdadeiro inferno. Minha mulher ficou neurótica. Ninguém podia pegar o bebê no colo. Ela ficava limpando a casa de cinco em cinco minutos. Lavava as roupas dele duas vezes pra garantir. Não queria nem que eu desse banho nele. Só ela queria e podia fazer as coisas. A Yasmin... Coitada da nossa pequena. A Yasmin tava tão empolgada por ter um irmãozinho. E ela não podia nem segurar ele. Olha, eu tive que ter muita paciência. Era tudo novo pra ela. Mas eu confesso que aquilo... Aquilo tava extrapolando os limites. Começou a ficar demais. Minha esposa, que sempre tinha sido tão doce, virou uma mulher grossa, ignorante, estúpida. Eu nem a reconhecia mais. Mas o pior é que as coisas não foram melhorando com o tempo. Foram piorando, isso sim. A Jack monopolizava o João Pedro. Mas ela fazia isso de uma forma que acabou me irritando, sabe? Aquilo me irritava. A gente começou a discutir e até algumas brigas. É, por qualquer coisa a gente passou a brigar. E ao mesmo tempo, eu fui notando um comportamento esquisito na Yasmin. Ela não era mais aquela criança brincalhona, divertida, feliz. Todo dia, quando eu chegava em casa, ela tava no quarto, sozinha, vendo televisão. Eu perguntava o que ela tinha, o que tinha acontecido. Mas ela dizia, nada, pai. Nada, tá tudo bem. Eu só tô descansando um pouco. Mas todo dia era aquilo. Eu pensei que ela tivesse chateada pelas brigas que ela via. Ela tava presenciando muitas brigas entre eu e a Jack. Cheguei até a perguntar pra minha mulher, mas ela falou que não tinha ideia do porquê a Yasmin andava tão quietinha. Até que um dia, eu cheguei em casa e minha filha tava chorando no banheiro. E de novo, ela mentiu. Diz que não era nada. Que só tava pensando em como teria sido se a mãe dela não tivesse morrido. Ela nunca tinha falado daquele jeito. Outro dia, outra coisa. Eu vi que Yasmin tava com o braço machucado. E ela disse que tinha sido na escola. Na semana seguinte, outro machucado. E de novo, ela falou que foi brincando na escola. Olha, aquelas coisas começaram a me trazer um pensamento que... Que eu não tava querendo ter. Um pensamento que eu não queria acreditar. Não podia ser. Mas eu tinha que ter certeza. Eu sabia que se eu perguntasse pra Yasmin, ela não ia me falar a verdade. Então eu acabei jogando um verde. Chamei a Jaqueline e fui inventando que eu já sabia de tudo. Eu? Batei na sua filha? A Mepope, vai. Se ela disse isso, eu ia uma mentirosa. Não chama minha filha de mentirosa, Jaqueline. Eu vi as marcas. E ela admitiu. Admitiu que foi você. Por quê, hein? Por que você tá fazendo isso? Ah, você quer saber, Carlos? Por que sua filha é um porre? Um pé no saco? Uma menina encherida que se mete em tudo? Você não sabe por que você não tá aqui durante o dia. Mas enquanto eu tento pôr o bebê pra dormir, essa pirralha fica ouvindo música, fazendo barulho, enchendo o saco. Ela é mal educada. É isso que ela é. E se você não sabe educar, eu vou educar. Ela que não fique atrapalhando meu filho, tá bom? Eu fiquei tão nervoso que eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer inteiro. Eu acho que eu só não fiz nada contra aquela mulher. Porque eu abomino o homem que bate em mulher. Mas eu confesso que eu fiquei tão nervoso e tão com raiva que aquilo passou pela minha cabeça. O que que era aquilo? O que que ela tava fazendo? O que que ela tava dizendo? Como assim? Como ela se atrevia a bater na minha filha? Na minha filha! Uma menina linda! Uma menina boazinha que nunca incomodou ninguém! Uma menina educada que já tinha passado por tanta coisa! Quem ela pensava que era? A minha vontade era fazer coisas horríveis com ela. Coisas... Olha, Deus que me perdoe! Mas antes de tudo, eu precisava ver a Yasmin. Eu entrei no quarto dela e a abracei. Mas abracei tanto a minha filha. Tanto a minha pequena. Eu perguntei por que que ela não tinha me contado. Por que que ela não tinha falado a verdade pra mim. E aí... Aí ela começou a chorar e eu... Eu chorei também. A minha filha chegou a dizer que não queria que eu perdesse mais uma mulher por causa dela. Por causa dela! Como se a morte da minha primeira esposa fosse culpa da Yasmin. Só porque foi no parto. Meu Deus do céu! Ela era uma criança. E tava ali escondendo tudo que estavam fazendo de mal pra ela. Só pra me proteger. Ah, eu... Eu na hora eu chorei ainda mais. Abraçado com ela. Depois eu pedi desculpa por ter demorado tanto pra perceber. E ela falando e repetindo pra mim ali que não tinha problema. Que não queria que eu ficasse triste. Que ela não queria me ver triste. Só quem é pai e mãe vai entender como eu me senti naquele momento. Eu fiquei devastado. Eu fiquei arrasado. E me senti muito, muito culpado. Muito. Eu coloquei dentro da nossa casa. Da nossa vida. Uma mulher como a Jaqueline. Que era capaz de bater em uma criança a ponto de deixar marcas. Marcas! Ora, eu não quis nem ouvir mais nada. Naquele dia mesmo eu levei a Jaqueline pra casa da mãe dela. Foi uma situação difícil. Difícil. Porque... Porque me doeu muito ter que ver o meu filho indo embora nos braços daquela mulher. Mas eu também tinha que proteger a Yasmin. Gente do céu. Que situação, viu? Que difícil. Eu nunca vou me perdoar pelo que aconteceu. Nunca. Eu só queria uma companheira. Eu só queria dar uma família pra minha filha. E olha no que deu. Olha o que eu fiz. Hoje, eu só posso ver meu filho a cada 15 dias. Mas eu vou brigar pra ter direito a mais visitas. Apesar de tudo o que aconteceu, o juiz deu a guarda pra Jaqueline. E pra ser sincero, pro João Pedro, ela sempre foi uma boa mãe. Então, pelo menos, quanto a isso, eu não me preocupo. Mas também não deixo de ficar de olho. A única coisa que eu posso dizer é que eu nunca mais, nunca vou permitir que ninguém encoste um dedo nos meus filhos. Quanto a mim, bom, talvez eu não tenha nascido pra ser feliz no amor. É, talvez não. Tudo bem. Eu tenho que entender e conviver com isso. Desde que os meus filhos sejam felizes, nada na minha vida mais importa. Nada é mais importante pra mim. Tchau. Legenda Adriana Zanotto